Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou buscar o meu óculos novo. Não vou mentir pra vocês. Confesso que eu estava adiando vários vlogs e adia, 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 por conta do óculos. O meu óculos, ele tá cheio de problema. Vou ver se ali fora, na claridade, eu consigo mostrar melhor pra vocês. Ele tá cheio de problema, fora que eu descobri que eu estou há mais de um ano e meio usando um óculos totalmente diferente do que é pra eu usar. Tanto no tamanho, quanto no grau. Então, meu grau é alto, porém, esse aqui tá com 2 graus a mais, né? No caso, negativo. O meu grau, ele é menos 6 e esse óculos aqui tá menos 8. Então, gente, ficou pronto. Ele iria ficar pronto no dia 4 de dezembro. Mas a moça falou que ia pedir com urgência pra mim e ficou pronto hoje, dia 19 de novembro. Então, eu vou lá buscar com o Taigo. É um pouquinho longe, mas a gente vai lá, gente. Amanhã é feriado. Eu já quero usar um óculos novo. Quero enxergar bem. Quero não ter problema nenhum pra atravessar a rua quando eu for buscar o Taigo. E fora que esse óculos, quando eu gravo vídeo, me incomoda muito. Tá vendo? Vocês conseguem ver as camadas do óculos, né? Tá um óculos enorme pra minha cabeça. Mas, enfim, eu iria com o Mateu. Mas o Taigo, quando viu eu me arrumando, ele falou que ia. Então, é até melhor, né? Porque o Mateu tem que ficar andando com ele no colo. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação desse óculos, né? Que eu nunca mostrei pra vocês. Ó, gente, a situação do meu óculos é essa aqui, ó. Tá vendo como que tá? Foi um produto que o Tiago passou que corroeu aqui. Eu não sei o nome do negócio. Mas não tinha nada o que fazer. O que fosse passar, iria destruir mais ainda. Aí, tá vendo o que eu falei pra vocês? Vocês conseguem ver, ó, camadas. Pera aí, Tatá. Vocês conseguem ver as camadas, ó, da minha lente. E fora que é um óculos bem grande. Mas é isso aí. A gente vai lá pra não demorar. Como eu falei, é longe. É em torno de uma a uma hora e vinte daqui de casa. Já chegamos em casa. Ainda estou com o meu antigo. Porque, gente, por mais que o grau seja menor. E uma diferença absurda. Tipo, eu tô enxergando as coisas maiores. Não sei explicar. Tá tão nítido que pra mim tudo tá maior. Então, eu senti uma diferença gritante. O dono da ótica até me levou pro lado de fora, né. Pra eu ver como que ficaria a rua. Ver as coisas pra ver se eu conseguiria enxergar direitinho. E nisso eu percebi que eu não iria conseguir andar com ele de imediato na rua. Então, eu coloquei o meu antigo mesmo. Esse aqui vai ser descartado por conta do grau. Ele falou pra mim que é melhor ficar com óculos de emergência que seja grau menor do que maior. Então, esse aqui vai ser descartado. Eu vou continuar com o meu antigo que era 5. Né, ali de reserva. Aí, agora eu vou colocar ele. A minha intenção é colocar já amanhã, né. Mas, amanhã eu tenho tanta coisa pra fazer. Então, eu vou colocar hoje. Tem algumas coisinhas pra fazer, né. Eu tenho que arrumar lá o quarto. Dar faxina no quarto. Aí, eu vou fazer com o óculos. E vou vendo ali como é que vai ficar, né. Não tá simplificando ou não. Vai ser meio que me adaptando ao óculos novo. Eu vou colocar vocês aqui. Que eu acho que aqui na cozinha vai ser o lugar com iluminação melhor pra mostrar pra vocês. Porque já está de noite, gente. Já são quase 6 horas. Não demorou tanto pra gente chegar lá. Mas, demorou assim um pouquinho, né. Não tá trânsito hoje. É feriado aqui no Rio, né. É o G20. Então, deixa eu lá pegar pra vocês verem. Já estou com ele aqui. Já, já eu mostro pra vocês em relação à ótica, gente. Porque eu adorei. Já teve as duas últimas óticas que eu fui péssima. Assim, o atendimento tá ok e tal. Mais um, meu óculos veio todo cagado. E o segundo é esse aqui. Que agora eu tô com óculos com grau maior, né. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o meu novo óculos. Vou sair novamente do preto. Fui pra um clarinho. E lá eles conversando comigo. Por conta do meu grau C alto, né. Por mais que diminuiu em relação a esse aqui. É um grau alto. É um grau 6. Eu tenho também astigmatismo. Eles me falaram que armação mais clara consegue disfarçar mais, né. Nesse aqui, vocês viram? Não disfarça nada. Agora vamos lá, gente. Aposentar esse aqui. E vamos para o novo. Que, gente, eu boto isso aqui na cara. Parece que eu peguei um óculos de uma outra pessoa. E tô colocando no meu rosto. Porque a diferença é absurda. Gente, olha esse óculos. Quem escolheu foi o Taigo. Chegou lá, eu fiquei em dúvida. Eu queria botar o preto, né. Mas eles conversando comigo. Aí eu fiquei em dúvida entre dois lá. E o Taigo falou que esse aqui seria o melhor. Gente, menorzinho em relação a esse. Esse aqui é um pouquinho mais puxado pra gatinho. Eu não gosto muito. Mas eu gostei do estilo desse aqui. Agora sim, gente. Parece que eu tô com um óculos decente no rosto. Acho que eu tenho que me acostumar com tudo. Um óculos menor. Enxergar melhor. Né. Uma armação um pouquinho mais bruta. Eu falo que é mais bruta. Porque essa aqui minha. Ó. Ela era fininha. Então, querendo ou não. Essas daqui assim. Que é mais grossinha. Eu sinto que elas apertam um pouquinho mais minha cabeça. Em relação a esse outro. Tá? Mas, gente. Perfeito. Só em enxergar melhor. É tudo totalmente diferente, né. E eu acho que eu tô ficando até com o olho. Aliás, esse aqui, gente. Não ajeitarem ele nada. Eu fico com o olho muito pequenininho. Tá? Quando eu coloquei esse aqui. Até um cliente que tava lá. Ele falou assim. Nossa, agora eu tô chegando até ter olho. Aí, esse aqui. Agora eu tô com, acho que um olho normal, né. Agora é se adaptar, gente. Vou mostrar aqui pra vocês em relação a ótica. Olha esse papelzinho aqui dentro. E aqui. Informações. O número deles. Endereço. E o Instagram deles. Inclusive, vou adicionar eles lá. Gente. Maravilhoso. Explicam tudo. E perfeitamente bem. E se você ainda continuar com dúvidas. Eles ficam ali com vocês. Retirando todas as dúvidas. Era só pra eu retirar o óculos. Mas eles ficaram ali me dando toda a assistência. Mandando eu, né. Me pular de fora. Pra ver se eu conseguia enxergar. A gente tava enxergando tudo nitidamente. Sendo que, conforme eu ainda não estou adaptada, né. Meu cérebro não está adaptado com esse aqui. Eu tava vendo um negócio embaçado. Mas eu tava conseguindo ler tudo. O que com esse aqui. Eu não tava conseguindo ler nada. Mas, enfim, gente. Bora lá. Vamos fazer as coisas. Pra gente ir se adaptando. E o bom do dentro de casa. Que não tem risco nenhum. A gente olhar pro chão tá horroroso. É muito engraçado. Já fiz o que tinha pra fazer. Gente, tô com muita dor de cabeça. Meu compadre veio aqui. Aí eu fui tirar o óculos, né. Pra mostrar pra ele como... Que a lente ficou bem trabalhada e tal. Coloquei no rosto e já era. Uma dor de cabeça que eu tô sentindo. Nem a dor de cabeça. É uma dor na vista. Assim, atrás da vista. Aí eu nem vou tomar remédio. Vou tomar nada. Porque eu sei que é por conta do óculos, né. Vou deixar o corpo aí se habituando com isso. Mas, gente. Nossa. Minha vontade é a gente deitar nessa cama aqui e ficar. Porém, ainda tá cedo. A gente vai jantar. Eu também vou ver se eu consigo editar um vídeo. Só não vou editar o vídeo. Se por acaso a dor de cabeça ficar assim insuportável. Se ela ficar insuportável aí, não vai dar, né. Vou ter que dormir. Pra amanhã começar um novo dia. E aí sim, talvez, né. A vista... O corpo, né. Se adaptar. Aí é só. Continuar. Bom dia, bom dia. Já acordei, coloquei logo na cara. Pra se acostumar agora 100%. E, gente. Eu ia comentar com vocês que eu tenho reparado uma coisa, né. Novo. Tô enxergando tudo extremamente limpo. É aquele outro, pelo amor de Deus. E agora acabei de entrar aqui na cozinha. Tem xixi do Bruce. E eu tô percebendo que eu tô enxergando as coisas mais claras. Tipo, às vezes, dependendo do xixi do Bruce, eu não consigo enxergar. E eu tô percebendo que agora acho que eu vou enxergar tudo, gente. Parece que tá tudo claro, né. Não que no outro, ah, chegava um pouco apagado. Não, parece que esse óculos aqui as coisas tá mais nítida. Aí, por tá mais nítido, eu tô conseguindo enxergar melhor. Né, vamos ver com algumas cores. Porque, gente, ó. Eu tenho uma certa dificuldade com azul e verde. Dependendo do tom do azul e do verde. E comecei a perceber também que o laranja... É o laranja com o amarelo também. Não tava conseguindo diferenciar as cores. Vamos ver com esse óculos, né. Se vai continuar no mesmo. Daqui a pouco eu vou ali fora com os meninos. Pra eles brincarem um pouco. E também ver como é que está. E, gente, eu não sei o nome que se dá. Mas é o... Que negócio pra escurecer, né. Eu preciso ter esse negócio pra escurecer a lente. Por conta... Porque eu tenho sensibilidade, né. A claridade do sol, principalmente. Então, daqui a pouco eu vou lá fora. Pra ver se ele tá escurecendo tranquilamente ou não. Agora deixa eu limpar aqui a bagunça do Bruce. E a gente tomar nosso café da manhã. A gente tava aqui editando um vídeo. Já até coloquei já no YouTube. O computador tá ali que eu vou editar o segundo. E depois que eu editei o vídeo. Que eu tava colocando as coisas no YouTube. Eu fui ler, né. Eu faço um texto. Peço pro chat GPT melhorar ali pra mim. Gente, eu fui ler aquilo ali. A vista começou a embaralhar toda de novo. Aí eu tô percebendo que algumas coisinhas assim... Voltou, né. O que tava ontem. Mas a vida tem que andar, né. Tô vindo aqui pro banheiro por quê? Meu filho mais velho. Ó, essa criança aqui. Aqui, Bubu. Vai tomar banho. Né, rapaz? Bruce gosta de tomar banho? Não, mas tem que tomar banho, né, gente. Agora que a gente conseguiu combater aqueles problemas todinhos de carrapato que tava tendo. A gente não tá dando mole com o banho do Bruce, não. Estamos dando o banho nele direitinho. Né, pra verificar como é que tá. Não estamos achando mais nada, graças a Deus. Então agora eu vou aqui dar o banho nele. Vou tomar meu banho. Inclusive até passei a Master Oc pra fazer um pré-pull. Porque também vou tentar gravar vídeo. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas tô aí na expectativa de conseguir. Por quê, gente? Mês de... Deixa eu ver se aqui tá muito calor. Mês de dezembro é uma correria aqui. É muito vídeo que eu gravo pra vocês. Então vou tentar já ir antecipando algumas coisas. Já acabei de dar o banho no Bruce. Enquanto tava dando o banho nele, eu tive uma ideia, gente. Como eu vou ali limpar e tem coisa pra colocar no banheiro. Que tal eu já colocar logo, né? Um, inclusive, já está. Que eu tinha comprado lá pra casa do condomínio. Que eu ia botar na lavanderia, uma saboneteira. Já botei ali. E eu também comprei, gente, duas coisas. Eu não sei se eu cheguei a mostrar alguma delas pra vocês. Mas eu comprei um rejunte. Que hoje não vai ter como colocar, né? Porque tem que tá com o banheiro seco. E também comprei isso aqui, ó. Uma prateleira pra colocar lá. Então, gente, eu acho que eu já vou colocar, né? Como eu vou lavar o banheiro, ele vai ficar bem limpinho. Acho que ele já tá na hora de... Ai! De colocar ele. Então, bora lá. Banheiro, geralmente, quem limpa é o Thiago. Mas como eu já tô ali, já vou limpar logo. O vidro não fica. Como o Thiago limpa, né? Mas a gente faz no que dá pra ser feito, né? Dentro do possível. Então, bora lá. Ó, gente. O que eu trouxe lá do condomínio é essa saboneteira aqui. Ela também é de botar na parede e tal. Mas, ó, eu tentei botar a fita. A fita não segurou. E o negocinho que fica aqui... Ai, peraí que minha mão pulou. Aqui, a minha mãe viu lá na casa. Achou que era coisa pra jogar fora e jogou. Aí, como ela tem esse espaço aqui. E na casa tinha esse negócio aqui. Que provavelmente era a saboneteira da antiga proprietária, né? Muito luxo. Ai, agora pulou na parede. Vamos, Deus. Aí eu coloquei aqui. Aí ele funciona assim, ó. Tá vendo? Ele abre aqui. Fica o sabonete. E aqui embaixo pra coisar a água, né? Se quiser pode deixar sem. Mas deixei aqui pra ele ficar esteticamente bonito. Aí aqui eu vou colocar a prateleira. Vou aproveitar que já tem um negócio aqui. Pode ser que a primeira que vai ficar com mais peso eu coloque, né? Aproveitando isso aqui. E a outra eu colo aqui na parede. Ó, gente. Tentamos mais sem sucesso. A gente descobriu que o parafuso fica aqui embaixo. Porém, só conseguimos tirar desse aqui. Os outros dois não. Então vai ficar aqui. Vou passar um paninho pra secar, ó. Que agora que eu tô percebendo vai ficar molhado. E agora ou coloca aqui embaixo, né? As duas prateleiras. Ou eu coloco aqui. Tiro esse negócio daqui. Boto aqui em cima da parte fã desse trevo. Nesse parafuso. E coloco ela aqui do lado do chuveiro. Vou ver qual que vai ficar melhor. Gente, agora parece que esse banheiro, ele tá finalmente organizado. Óbvio que precisa de um armário ali pra gente tirar essas coisas daqui. Mas eu coloquei a escova de dente aqui em cima. Vou ver, né, se vai melhorar, se vai ajudar em alguma coisa ou não. Aqui eu só deixei o sabonete. Que fica muito melhor, né? Pra você lavar a mão do que ter que pegar o negócio ali em cima. Botar aqui embaixo pra lavar. Eu coloquei aqui por isso que eu inverti. E uma coisa que eu não sei se eu já mostrei pra vocês. O cesto antigo dos meninos de sapato. Coloquei aqui. Porque a gente tava jogando a roupa tudinha aqui atrás. Pra depois botar lá atrás, né? Então agora tem esse cesto aqui. Eu vou botar um cheirinho. O cheirinho aqui no banheiro provavelmente já saiu o nome. Mas o nome desse aqui é Aroma Shopping. Tem aquele cheirinho de banheiro de shopping? Esse é o aromatizante aqui. Aí eu só dou só um. Gente, não foi. Foi. Aí se vai ficar com o cheirinho agora aqui no banheiro. Só falta agora botar o tapetinho aqui. Gente, tô aqui editando o vídeo pra vocês, né? Em relação ao óculos. E lembrei que eu não vim encerrar. Porém, gente. Eu não encerrei o momento que eu estava gravando com vocês. Por quê? Eu não queria só ficar falando pra vocês como é que tá sendo o óculos dentro de casa. Porque não muda nada, né? Não muda muito a luz. Enfim. Então, eu esperei, né? Ir pra rua com os meninos e tal. Então, bati um pouquinho de perna. Aqui no rio não está sol. Então, não sei quanto que ele iria escurecer, né? Essa parte da ficou aí pendente. Porém, já fui pra rua. Já tive uma experiência na rua. É... A primeira vez que eu fui na rua, gente. Achei muito estranho. Porque eu estava enxergando tudo muito claro. Tudo muito nítido. Não sei explicar pra vocês. Mas... Tudo assim... Diferente. Fui pra rua com os meninos tranquilos. Consegui atravessar a rua. Consegui fazer tudo normalmente. Porém, gente. Eu fui no shopping com os meninos em Campo Grande. À noite, né? Fui pegar o ônibus. E eu percebi que eu estava enxergando o letreiro do ônibus duplicado. Tipo, aqui ficava o... Acho que é o normal, né? E aqui em cima, duplicando. É... Ainda vou fazer, né? Um outro teste à noite, assim. Porque eu só percebi isso à noite. Porém, gente. É... Eu tô percebendo que... Igual, principalmente, eu tô aqui no computador editando um vídeo. E se alguma coisa meio que dá uma incomodada na minha vista, eu já não consigo enxergar tão bem como eu estava enxergando nos outros dias. Fora que o óculos precisa de mais reajuste. Mas eu tô percebendo muito isso. Que eu tô enxergando. Tô enxergando muito bem, por sinal. Porém, as coisas estão meio esquisitas. Eu não sei se o centro... Não sei como o nome que fala, né? Se o centro tá alinhado. Não sei, gente. O que tá acontecendo. Mas é a única coisa que, de fato, está me incomodando. Então, essa semana agora que vai iniciar, né? Ainda não fui porque... Porque tô naquilo, né? Que vai que é a vista que ainda não se adaptou. Então, essa semana agora que vai entrar, eu vou lá, né? Se persistir assim, pra ver o que eles podem fazer, né, gente? Porque não adianta nada eu fazer um óculos novo. Tá ali com o grau tudo direitinho. Mas eu percebo que algumas coisas não estão me ajudando. Como eu estou ali no computador, provavelmente possa ser que a vista tá um pouquinho cansada. Porque eu já tirei dia pra editar vídeo. Eu agora até olhando pra tomada, gente. Ó, não tô muito longe da tomada, tá? Opa, ali, a tomada ali. Eu tô enxergando ela super nítida. Mas parece que tá meio esquisita. Eu acho que, ó, se eu fazer assim, eu consigo até enxergar um pouquinho melhor. Mas, sei lá, gente. Não sei se tá ficando duplicado. Também eu tenho que fazer umas coisas assim de empurrar um pouquinho o óculos. Pra ver o que possa ser, né? Eu chegar lá na ótica e falar o que de fato tá acontecendo. Mas, gente, tô amando pra enxergar. Ó, tô aqui usando a coxinha normal. Né, bem pertinho. Então, eu consigo enxergar super de boa. Mas, gente, tô gostando muito. E no decorrer dos vlogs eu vou atualizando mais de vocês, né? Até porque vai iniciar dezembro. E vai ficar uma loucura por aqui. Já, já vai sair o vídeo pra vocês. Falando como que vai ser o nosso calendário da advento. E o nosso mês de dezembro. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau. Tchau.